Estamos ao vivo. Então tá, vamos lá. Boa noite a todos. Meu nome é João Vitor, eu sou o presidente da Liga Acadêmica de Microbiologia e Imunologia do IFRJ. É a de hoje apresentar essa palestra, cujo nome é Vacinas do Desenvolvimento e Ação de Doenças. Antes de apresentar o nosso palestrante, vou dar só algumas informações aqui, bem rapidinho. O formulário de presença vai ser enviado no chat durante a palestra. Vai ter certificado, mas só para quem se inscreveu previamente no link que a gente disponibilizou. Então é necessário, para o certificado, preencher esse link de presença. Outra coisa, a palestra vai durar em torno de uma hora e vinte, mais vinte minutos para o palestrante responder as perguntas que possam vir aparecendo. Essas perguntas, caso vocês tenham dúvida, podem mandar no chat, que a nossa equipe vai estar coletando para falar para o palestrante no final. E o último informe, se eu não me engano é o último, é que se inscrevam no canal do Acontece no Creal, que é um projeto super bacana da professora Alexandra, que tem diferentes vídeos sobre diferentes temas. Então se inscrevam, quem não é inscrito, e aproveitem a palestra. Então para apresentar o nosso palestrante é o doutor Herbert Leonel de Matos Guedes. Ele possui graduação em farmácia pela UFRJ, mestrado e doutorado em ciências biológicas e biofísica, imunobiologia pela UFRJ, possui pós-doutorado pela UFRJ e pela Universidade do Texas, é pesquisador em saúde pública na Fiocruz, é professor associado da UFRJ, no campus do KID de Caxias. Em relação ao ensino, no nível de graduação, ele atua como coordenador das disciplinas de imunologia, vassidologia, e terapia gênica e comunicação científica, em imunologia para os cursos de graduação, em biotecnologia e biofísica, na UFRJ, no Polo de Xerém. Além disso, ele também atua como professor permanente em curso de pós-graduação. Então, eu convido todos a aproveitarem a palestra, fiquem à vontade para começar. João, já podemos? Já estamos? Pode, pode. Perdão. Então, boa noite a todos. Desculpa. Então, primeiro, agradecer muito o convite da Liga, essa oportunidade, agradecer ao seu João, aos outros meninos que me convidaram. Eu tenho um pouco de história com a UFRJ, porque eu fui aluno do segundo grau da UFRJ, só que na época era ETEFEC, Maracanã, fiz curso técnico em biotecnologia. Então, tenho uma relação com a UFRJ, então, quero mandar um grande abraço para os professores da casa e um carinho. E também mandar um grande abraço para os professores da UFRJ, Realengo, que é a professora Janaína e a professora Camila, que são amigas. Então, mandar um grande abraço para elas, a gente fez farmácia juntos e Camila e eu fomos do mesmo laboratório, então, mandar um grande abraço para todo mundo. Então, vamos começar. Me confirmem se vocês estão visualizando a tela, por favor. Eu posso botar aqui no chat rapidamente. Estão visualizando a saúde? Obrigado. Então, eu vou dar início, queridos. Então, como o João já falou o título, agradeço. A ideia do título foi deles, né? Vacinas do Desenvolvimento, a Erradicação da Doença. Então, a temática, ela tem hoje um pouco, no final da aula, a gente vai conversar sobre o COVID-19. Então, uma coisa que eu gostaria de falar é que nós não temos vacina contra a COVID-19. Isso é muito importante. O que nós temos são candidatos vacinais. Então, isso mostra que essas vacinas estão em estudo em clínicos. Tá certo? A gente está com algumas vacinas já em fase 3. Mas são candidatos, não são vacinas. Então, a gente tem que ter essa atenção e sempre tomar cuidado com as falas. Então, alguns questionamentos que eu queria lançar para vocês hoje, durante essa conversa. Será que é possível obter uma vacina tão rápido? Por que que não conseguiram uma vacina licenciada contra a SARS-CoV-2? Mas, que foram os primeiros problemas que nós tivemos com o coronavírus, né? Em 2001 e 2011. Se a infecção parece que não está oferecendo uma memória de longa duração, será que uma vacina conseguiria? Então, eu gostaria que você ficasse com essa pergunta. Mas, nesse primeiro momento, a gente vai fazer uma introdução sobre vacinas para entender a importância das vacinas. Então, lembrando que a vacinação, ela é uma imunidade ativa artificial. Por quê? Na infecção para uma doença, muitas vezes, você desenvolve uma resposta imune capaz de desenvolver proteção de longa duração. Posso dar um exemplo para vocês da infecção por sarampo. Então, quem pega sarampo fica protegido por uma segunda exposição. O que faz a vacinação? A vacina, ela tenta imitar esse princípio, apresentando parte do patógeno, ou patógeno inteiro, onde a imunização é feita, né? O contato com o patógeno é feito de modo artificial, que é a vacinação. Então, a gente desenvolve essa imunidade ativa artificial, que vai promover a ativação do sistema imune e promoção de memória imunológica. Então, a Organização Mundial de Saúde coloca o saneamento básico, junto com a vacinação, uma das maiores contribuições do século passado, tá certo? Eu colocaria também o antibiótico, porque o antibiótico é muito importante. E a vacinação, ela tem um impacto muito grande de proteção contra a mortalidade infantil. Então, claro que não é da época de vocês, de muitos de vocês que estão vendo, mas, antigamente, a gente tinha uma mortalidade infantil muito alta, e essa mortalidade, tanto que o aniversário de um ano, os mais antigos falavam, a criança vingou. Então, ela conseguiu, de tão importante que era o aniversário de um ano, uma questão cultural, que a criança passou aquele primeiro ano, ela tinha mais chance de se desenvolver. Então, a vacinação, ela tem uma grande importância. Então, o conceito de vacina que eu mais gosto está no livro de parasitologia, que é a preparação antigênica utilizada na produção ou exaltação da imunidade das pessoas ou de animais, com vistas à prevenção de determinada doença e ao controle de sua transmissão. Então, vê que é uma preparação antigênica, ela tem que ser capaz de ser recortada pelo sistema imune, gerar resposta imune contra ela. Ela pode produzir uma resposta ou exaltar uma resposta que já existe, tanto de pessoas e animais. Ela não só deve prevenir contra a doença, mas também como controlar a sua transmissão. Esse conceito é muito importante e a gente sempre tem que prestar atenção nisso. Então, o histórico da vacinação começa com o Eduardo Jenner, que ao fazer a vacinação de James Phipps, empregando, o que foi observado? Que as vacas que tinham a cowpox elas tinham pústulas e as mulheres que faziam a ordenha tinham essas pústulas nas mãos e elas, então, ficavam... Elas não estavam pegando varíola. Então, teve essa observação. Então, o que eles começaram a fazer? Pegar as pústulas das mãos dessas mulheres que ordenhavam, as vacas, e fazer a injeção. Então, assim, não só a que foi tirada das pústulas no primeiro momento, mas como depois de pessoas que foram imunizadas. Mas nesse momento dessas pústulas. E observem que, ao se fazer essa imunização, James Phipps foi exposto a pessoas com varíola. E o que aconteceu? Ele ficou protegido. Então, esse estudo de Eduardo Jenner, então, ele abre um caminho para o desenvolvimento da descoberta da vacina, da imunidade, dos conceitos da imunologia. E foi muito importante. Eduardo Jenner fez um estudo, ele vacinou mais de uma pessoa, ele acompanhou se a vacina funcionou. Então, teve um acompanhamento. Então, assim, foi um estudo muito interessante e bem feito. Por isso que ele é considerado o pai da vacinologia. E para a gente entender a importância da vacinação com Calpox, usando essa... É uma vacina atenuada, né? Porque era para um outro organismo e foi usado em humanos. Em 1800, começou a vacinação em massa da população. Em 1930, foi o último caso natural da Inglaterra. Em 1940, o último caso natural dos Estados Unidos. Em 1977, o último caso mundial da Somália. Em 79, o ano que eu nasci, foi a declaração oficial da erradicação. Então, eu não recebi a vacina da varíola, contra a varíola. E aqui, essa declaração da OMS, com todas as assinaturas de todos os países membros, inclusive o Brasil, demonstrando que a vacinação acabou com uma doença no mundo. Então, a única estratégia com uma capacidade de acabar com uma doença, erradicar uma doença, é através da vacinação. E esse é o título da palestra, né? É a gente lembrar que a vacinação, ela permite isso, o fim de uma doença. Então, a gente vai agora entender as gerações das vacinas. As vacinas podem ser divididas em três gerações, parasitos vivos ou mortos, na segunda geração, moléculas ou subunidades definidas, e na terceira geração, vacinas gênicas. E não é uma geração, mas também a gente pode pensar em vacinas autólogas, né? Onde a gente usa as próprias células do corpo. Então, vamos lá. Parasitos vivos ou terminizados. Essa varilização que a gente falou, que é pegar o calpox, né? E vacinar humanos, né? Contra a varíola. Foi um vírus, vivo, aspas, né? Atenuado. Atenuado porque ele era de outro organismo, né? E foi injetado no humano. Então, essa ideia de você injetar parasitos vivos atenuados, permitiu desenvolver diversas vacinas. Mas, muitas vezes, quando você não conseguia atenuar o parasito, deixar ele menos infeccioso, então, se usou estratégias onde usou vírus ou bactérias inativadas, fixadas. Então, a gente pode aqui dar o exemplo para o vírus, né? Hepatite A, vacina inativada, influência inativado, sarampo atenuado, cachumba atenuado. A gente vai ter seime atenuado, salque inativado, raiva inativado, rubelo atenuado, febre amarelo atenuado. Tá certo? Seibe, né? É a vacina da gotinha. Então, você vê que a gente tem diferentes estratégias de vacina, onde usa, aqui, contra vírus, ou inativado ou atenuado. A gente também tem para bactérias, como antrax inativado, cólera inativado, peste inativado. A contra tuberculose, é o BCG, que é atenuado, é o Mycobacterium bovis, né? Então, é para um outro organismo. Mas, a gente só pôde usar porque foi feita a passagem em cultura diversas vezes e perdeu uma importante parte dos genes envolvidos com a virulência que fode atenuado. Então, assim, a gente tem essas dúvidas estratégicas, mas das mais importantes, né? Ou usando vírus ou bactérias inativados ou atenuados. E na segunda, da segunda geração, a gente pode ver que são moléculas definidas. Então, a gente chama isso de subunidades definidas ou recombinantes. Então, por exemplo, a gente, contra a difiteria e tétano, a gente usa os toxódeos, que é o toxódeo tétrico inativado e o toxódeo tétrico inativado. Observem que a gente não vacina contra a bactéria, né? A gente está vacinando contra a toxina, para que não tenha os sintomas da doença, tá? A gente tem também vacinas com carboidratos contra influenza, nem séria, influenza B, nem séria e spneumone. Então, essa de carboidratos são vacinas que têm que ser conjugadas para você conseguir induzir a resposta imune. E hepatite B, a gente tem uma proteína recombinante, tá certo? A gente tem, aqui eu citei, alguns antígenos de leishmane que são usados com vacina. Então, assim, nessas vacinas, a gente está usando pedaços do patógeno. Então, a gente não usa mais o patógeno inteiro. Então, essa é uma diferença em relação à primeira geração. Claro que você tem um déficit de imunidade, nesse caso, e é necessário, muitas vezes, usar adjuvantes, moléculas, que vão estimular o sistema imune. E na terceira geração, a gente vai utilizar transgênicos ou vacinas de DNA. Então, a gente pode usar vacinas de DNA ou RNA, onde vai se fazer administração livre ou mecânica. A gente também pode fazer vacinas com vetores virais ou micro-organismos recombinantes. Então, você pode usar adenovírus, ancaro, vacina, salmonela, ecoli, micobacteribovs. Você pode usar esses organismos e colocar proteínas de outros, está certo? E fazer transgênicos com o objetivo de vacinar um outro organismo. E também, existe uma ideia de, no futuro, disponibilizar vacinas comestíveis, onde a gente pode transfectar plantas, ou, por exemplo, frutas, expressar proteínas nele e fazer feminização pela via oral. Uma questão é que, às vezes, na via oral, muitas vezes, é a tolerância. Então, talvez, a estratégia seja usada muito mais para se combater a alergia. Mas a gente pode discutir isso mais em uma outra oportunidade. E a questão de vacinas autólogas é que, quando a gente utiliza as próprias células do corpo. Então, por exemplo, você pode tirar um monócito de um paciente, diferenciar em vítora a célula dendrítica e botar um antígeno que você quer que ele reconheça e retornar para a pessoa. Então, isso é uma forma que vem sendo feita. E a outra é você pegar as células de paciente e ativá-las em vítora e retornar para as pessoas. Tá? Linfosso-stayling, infosso-b. Então, vejam que essas dúvidas estratégias já são muito utilizadas no combate ao câncer. Claro que são estratégias mais caras ainda, mas, no futuro, eu acredito que isso vai melhorar muito. A gente vai conseguir reduzir esse custo e a gente vai ter o que a gente chama de medicina personalizada. Então, as vias de imunização, nós conhecemos bastante, né? A viantra muscular, que a gente tem mais contato ao longo da vida, mas também tem vacina subcutânea, quem tomou vacina para alergia, tomou bastante vacina subcutânea, e vacina intradérmica, né? O BCG é dado pela viantra dérmica. Mas também tem as vias de mucosa. Então, a gente toma vacina oral, né? Do SABIN, mas poderia-se também ter via intranasal, intravaginal e intrarretal. Eu gosto de pontuar essa questão da via intravaginal e intrarretal, né? Muita gente pensa que vai ser, né, uma agulha. Não, gente, seria tipo um supositório, mas pensa, no HIV, como que seria, onde a gente deveria desenvolver a resposta imune para combater o HIV? No ânus e na vagina. Então, a gente induzir imunidade no local e proteção no local será fundamental. Então, gostaria de elencar que a gente tenha essas duas possibilidades de via de imunização. E quais são as características para uma vacina ser efetiva? A primeira dela é segura, então a gente tem que ter certeza que essa vacina não faz mal, tá? E aí, eu vou colocar junto aqui com poucos efeitos colaterais. Porque, pensa assim, se a gente usa uma vacina que tem que ativar o autosteiro imune, um pouquinho de efeitos colaterais vão ter. Pode ter um pouquinho de dor local, pode ter um pouquinho de aumento da temperatura, tá certo? Agora, você não pode, a pessoa ser vacinada e a pessoa morrer, de jeito nenhum, porque aí não seria uma vacina segura. Então, a gente tem visto isso no Covid, a pessoa, as vacinas são seguras, mas você vê que elas têm sintomas, têm dor, têm dor de cabeça, às vezes a pessoa, ela fica mais fraca, fica mais apática, mas as vacinas não estão matando ninguém. Então, isso é importante. Ela tem que ser protetora, ela tem que induzir proteção e tanto resposta moral quanto resposta celular. Eu fico super feliz que agora com o Sars-CoV-2 está se falando muito em resposta celular, que não é só célula B, não é só anticorpo, é importante ter célula T também. Ela tem que ter um baixo custo por dose, porque se a gente pensar, né, numa vacina contra o Sars-CoV-2 no Brasil, nós somos mais de 200 milhões de habitantes, né? Então, se for uma vacina de duas doses, serão mais de 400 milhões de doses. Então, o custo é muito importante. Ela tem que ter estabilidade biológica, quer dizer, a gente tem que conseguir transportar e distribuir e colocar para ser imunizado e ela ainda está ainda efetiva. Então, a gente tem, né, a felicidade de ter um sistema mônico de saúde, um programa final de imunização, uma estrutura que quando a gente tiver uma vacina para o Sars-CoV-2 vai ser possível você fazer essa distribuição facilmente por causa da estrutura que o país já tem. E facilidade de administração, que é muito complexo. Em vez de outras vezes, poderia se injetar, por exemplo, o endovenoso, mas se evita ou o intraperitoneal, que são vias mais complexas. Então, assim, é mais fácil fazer administração para uma via como intramuscular ou intradérmica. Então, como tem se discutido muitos estudos clínicos de vacinas, então, eu quis trazer esses slides para vocês que são as fases clínicas de vacinas, né? Então, tudo começa a pré-clínica onde você vai ter um candidato que você vai investigar se ele tem capacidade de ser um candidato vacinal. Então, você vai ter um antígeno ou vírus inativado ou vírus atenuado. E aí, você vai começar essas imunizações. E você vai se perguntar, ele realmente produz uma resposta imune que é necessária e que é importante? E a segunda, ele protege após o desafio? Então, quando você prova nessa pré-clínica que essa vacina é efetiva, então, depende das disponibilidades de modelos, né? Você começa com modelos menores, como camudongos e hamster. Aí, você vai para maiores, médios, né? Como cachorro e depois você vai para maiores, como primatos não humanos, primos macacos, né? Bem, feito isso e você passou por todas essas fases, essa vacina é segura em animais, em luz de proteção, você então vai para a fase 1. A fase 1, a primeira pergunta é se ela é segura. Então, o número de paciência controlados, aqui nos 10 está falando de 30, 50, mas na verdade, você pode colocar, começar com 10, né? Para você ver o grau de segurança dessa vacina e aí depois você aumenta um pouquinho e você já começa a investigar se ela apresenta a resposta imunológica. Depois você vai para a fase 2, nessa fase 2, você vai verificar se a resposta imunológica que é induzida é a resposta imunológica que é necessária para ter a proteção e você, aqui na fase 2, você faz o esclonamento de dose para você verificar qual é a melhor dose para ser usada, tá? Nessa fase 1, você já vai usar a maior dose possível, baseado nos testes pré-clínicos, e na fase 2, você pode reduzir essa dose, mas você não pode aumentar. Claro que quando você vai para a fase 3, você vai imunizar muito mais pessoas, aí a gente está falando de mil a dez mil pessoas, vinte mil pessoas, então você vai vacinar e vai acompanhar se essas pessoas, né, vão ficar doentes ou não. Claro que você utiliza as pessoas que foram empregadas também nas fases anteriores, né? Você vai acumulando essas pessoas no estudo. E aí vem uma questão assim, geralmente o tempo para os eventos de uma vacina está em torno de 15 anos. E aí vem a pergunta para vocês, é possível se fazer uma vacina contra a Sars-CoV-2 num tempo tão rápido? E aí, o que eles estão tentando fazer, né? Eles estão tentando agrupar esses estudos e fazendo ele um em cima do outro, né? um fase 1 com fase 2, fase 2 com fase 3, tá certo? E a fase 4 é quando a vacina é aprovada e você continua acompanhando ela. Então, eu só queria comentar com vocês que é muito importante fazer estudos randomizados e duplos cegos na fase 3, tá? O que seria isso? Onde você vai ter um grupo placebo que não está recebendo a vacina, uma outra vacina e grupos que estão realmente sendo imunizados. Isso é muito importante para que você possa ter uma análise mais precisa dos dados. Então, vamos lá. Vacinologia. O que que é? Ativação do sistema imune e indução de memória. Então, eu vou falar algumas coisas para vocês de sistema imune para a gente poder conversar e eu quero que vocês aproveitem nesse momento para entender um pouco de como funciona uma vacina. Então, a gente vai ter as etapas de captação, processamento e apresentação, ativação, diferenciação, indução de celas de memórias. Então, o que que é se é a questão de processamento e apresentação? A célula dendrítica, ela vai captar, tá certo? Antígenos. Isso pode ser um patógeno, uma proteína que você imunizou. E após essa valgocitar, ela vai amadurecer. Então, a gente vê aqui em verde a estrutura de MHC de classe 2, então ela muda esse perfil e ganha uma capacidade de apresentar. Então, ela vai para o linfonodo e aí, então, você imunizou, no fichinho de imunização a célula dendrítica vai lá, capta, ela vai para o linfonodo, vai amadurecendo e lá no linfonodo ela vai estar pronta, então, para interagir com a célula T e poder ativá-la. Então, após a indução da resposta imune adaptativa com as células T e B, você vai potencializar a resposta imune inata. Então, a eficácia vacinal, ela depende da ativação dos tipos celulares responsáveis pelo controle da infecção. Então, começando assim pela célula T, então, por exemplo, a gente tem assim, tem mais tipos, tá, de célula T já, né, subpopulações, mas aqui tem os quatro subgrupos principais, TH1, TH2, TH17 e T regulador. Por exemplo, quando a gente quer combater patógenos intracelulares, a gente busca a indução e a diferenciação de células do perfil TH1. Contra eumintos, a gente tem essa indução do perfil TH2 ou para combater alergias e asma, a gente quer bloquear o perfil TH2. Esses patógenos de extracelulares, né, a gente pode fazer através da indução de respostas TH17. E também para combater alergia e asma, a gente pode induzir também perfil de indução de células T reguladoras. Uma coisa importante é que quando a célula efetora, ela sai do linfonodo e ela vai para o tecido, ela conversa com a célula não tecido só dependendo do primeiro sinal. Então, aqui uma célula infectada, aqui uma para o infectado, ao ter o contato com a interação com a célula T, essa célula T através desse sinal aqui, ela vai receber estímulos para produzir citocinas e modular esse macrófago para que possa matar esse patógeno, por exemplo. Então, veja o papel da resposta celular no controle. E a célula T, ela também interage com a célula B no centro germinativo e modula essa célula B para produzir anticorpo e gerar células de memória. Uma das coisas que é muito importante, né, assim, de função do interferon gamma, do TH1. Então, a gente já viu essa ativação do macrófago, mas também tem a ativação do imunoproteasomo. O que isso significa? O proteasomo é uma via de apresentação endógena, os vírus ficam dentro da célula. Então, o que o proteasomo faz? Ele ubiquitina as proteínas, quer dizer, as proteínas são ubiquitinadas e o proteasomo vai e degrada essas proteínas, geram peptídeos que vão entrar no retículo e vão poder se ligar, então, a omega-c de classe 1. Quando você induz com interferon gamma o imunoproteasomo, você vai gerar peptídeos com maior afinidade para ativar as células TCD8, aumentando esse efeito antiviral. Então, uma das funções da citocina interferon gamma que é produzida por linfócito TH1, por exemplo, seria essa. E qual seria o papel da célula TCD8? A célula TCD8, é uma célula que vai reconhecer células infectadas por vírus ou células tumorais. Então, essa célula estando ativada e tendo o seu imunoproteasomo vai conseguir apresentar epítopos virais ou apresentar epítopos tumorais e essa célula TCD8 ao reconhecer vai induzir que essa célula morra. Então, veja que quando a infecção de vírus é importante a gente induzir as células TCH1 produzindo interferon gamma para fazer as células matarem o que está dentro, induzir o imunoproteasomo, induzir células TCD8 para que possam matar células infectadas. E em relação às células Bs, então, a interação com a célula T e com a célula B permite, independentemente de célula T, a célula B consegue produzir anticorpo, mas a mudança do isotipo, a maturação de intimidade e a indução de célula B de memória depende da interação da célula T com a célula B. Então, veja como a célula T é importante para que isso aconteça. E lembra que a gente precisa de anticorpos de alta afinidade para bloquear e neutralizar os vírus. Então, é muito importante essa interação da célula T com a célula B. E por que que o anticorpo é a molécula que a gente mais escuta, mais vê falar e uma das mais importantes, né? Quais são as funções do anticorpo? Uma delas é fazer a neutralização de picorobes e toxinas, fazer a psicanização de micro-organismos que vai estimular a fagocitose para que ele esteja eliminados. Vai ser, quando esse anticorpo liga, tá certo? Nessas, por exemplo, células que estão infectadas por vírus, tem epítopos virais que estão sendo apresentados no presente na membrana. Então, quando o anticorpo se liga nessas regiões, se elas comunicar, podem reconhecer isso e matar essas células. isso se chama citotoxidade celular dependente de anticorpo e pode fazer ativação do sistema complemento, fazer análise de micro-organismo através do MAC, Compregetar que a membrana, estimular a fagocitose pela opcionalização do C3B, induzir inflamação através de C3A, C4A, C5A. Então, o anticorpo é uma molécula muito completa com vários mecanismos de killing e de eliminação de patógeno. Uma das coisas que é muito importante quando a gente discute imunização e trazendo para vocês uma pergunta, por que a gente às vezes toma duas doses de vacina e às vezes toma uma dose? Quando a gente tem uma dose, por exemplo, um vírus atenuado, por exemplo, você vai ter um vírus que vai infectar, ele vai fazer um circuito em você e vai ficar mais tempo dentro de você, tá certo? E isso vai dar tempo de gerar uma resposta imune e eficiência. Agora, quando você pensa em imunização, não vai ser dessa forma. Então, aqui, vamos explicar o porquê de dar duas doses de vacina. Porque quando a gente injeta, isso vai sumir rapidamente, esse antígeno que você injetou. Então, você imuniza, você vai ativar essas células B naíveis a se tornar células B ativadas, que vão começar a se tornar células plasmóssos, células B produtoras de anticorpos, tá certo? E aí, depois, com a redução, passando o tempo, você perde esse estímulo e você, então, vai gerar e permanecer com as células de memória. Então, as plasmóssos de memória. Então, você tem o aumento da proteção de anticorpo e depois a redução. Agora, observa que você não chega a zero, porque você gera essas células de memória. Quando você tem esse reestímulo, observe que você vai ter uma curva muito mais acentuada, tá certo? muito maior. Por quê? Ao ter o segundo contato, a segunda imunização, você já vai partir de células de memória, tá certo? Que vão se expandir rapidamente e produzir mais anticorpo. Então, veja que nesse primeiro momento aqui, que você vai produzir IgM, depois vai virar IgG, mas numa segunda imunização, você já vai focar quase 100% da sua resposta para a produção de IgG. Você só vai produzir IgM para coisas que não foram apresentadas ainda e vai gerar mais células de memória que vão se perpetuar por mais tempo. Então, por isso, muitas vacinas de subunidades, a gente dá mais de uma dose, tá certo? Para a gente tentar imitar uma infecção e gerar muitas células de memória para gerar, por exemplo, muita anticorpo. Então, o que é memória imunológica? É a habilidade de se combater infecções persistentes e reincidentes, se você tiver uma doença, você vai gerar uma resposta que você vai proteger para que você não tenha de novo. Você vai ativar células de memória previamente geradas. Muitas vezes a pessoa fala assim, poxa, a pessoa se imunizou, então vai ter anticorpo de memória há muito tempo. Não é anticorpo de memória, é célula B de memória. Vai ser plasmóxia, porque, na verdade, são células que vão ficar vivas produzindo anticorpos. Então, você tem que ter a manutenção dessas células de memória, tanto CD4, CD8, como células Bs. E essas células têm capacidade de sonar rapidamente efetoras casal entre em contato com antígenos. Importante, cada encontro gera mais células de memórias. Então, é por essa razão que a vacina e infecções, por causa da memória, é que você consegue gerar proteção de longa duração e, de certa forma, duradoura. Só queria pontuar, assim, memória não é uma coisa simples, a gente precisava de uma aula interessante para falar de memória, mas se achava antigamente que você só gerava memória depois que acabava a resposta efetora, mas não. O sistema, ele é feito para induzir células de memória desde o início. Então, já desde os primeiros momentos de proliferação das células, você já começa a induzir células de memória. Está certo? E mesmo quando você tem a retração e a pop-tode de células efetoras, nesse período, você ainda está gerando células de memória. Então, gostaria só de pontuar que existem dois tipos de células de memória. Então, essas células de memória são quescentes, então, elas vão sobreviver num estado menos ativado, mas elas têm uma capacidade de auto-renovação e vão sobreviver mesmo na ausência de interação com o antígeno. E você vai ter dois tipos principais, as células de memória efetoras que vão estar localizadas nas portas de entradas como pele e mucosa. Esses, vão ter receptores que vão permitir estar nessa região e elas vão estar prontas para produzir citocinas. Quer dizer, no primeiro contato com o antígeno, elas rapidamente vão estar prontas para produzir. Agora, também vai se ter células de memória centrais, onde vão estar nos órgãos lifóides e essas células vão expandir para gerarem mais células de memória e mais células efetoras. e aquilo que eu comentei com vocês, que as vacinas de subunidades, de proteínas, de segunda geração, precisam de adjuvantes. Então, o termo adjuvantes significa, é aplicado, algumas substâncias quando misturadas a antígenos imunogênicos potencializam a sua resposta protetora ou induzem a resposta protetora. O que significa tem antígenos que sem adjuvantes não funcionam. Está certo? Então, eles realmente são o que permitem em que várias vacinas funcionam. Então, qual a função do adjuvante? Aumentar a apresentação antigênica, amadurecer na célula de hembrítica, estimular a ativação dos linfócitos dos teios, direcionar a diferenciação de linfócitos e aumentar a geração de células de memória. Então, aqui eu queria dar um exemplo de adjuvantes que são usados em humanos. Então, por exemplo, o Alan, aquele branquinho que tem na vacina da antitetânica, dói pra caramba, né? Então, ele é um adjuvante, né? Que é o hidróxido de alumínio, são nanocristais de alumínio que ativam o receptor NLP3 e vai estimular a produção de anticorpos e TH2 e humanos. Segundo essa questão que muitas vezes pode também ter o apreciamento de resposta TH1 e investe em diversos outros adjuvantes, queridos. Eu não vou entrar assim em todos, mas a gente já tem outros adjuvantes aprovados para uso humano, tá certo? Como a base de escaleno que induz anticorpo induz o perfil TH1 e TH2 e esse AS04 que é o MPL mais Alon, tá certo? Que vai ativar um receptor TLR4 e vai também ativar o inflamossomo, isso vai gerar anticorpo e TH1. Então, esses adjuvantes permitem que várias vacinas funcionem, tá certo? E tem diversos outros adjuvantes em testes, tá certo? Com novas formulações que vão permitir talvez o desenvolvimento de outras vacinas. Então, esse slide já é um pouco mais antigo, mas eu gostaria de mostrar para vocês a quantidade de vacinas que vêm sendo estudadas. E vejam aqui, esse AS04, Alon mais MPL, que eu falei que foi aprovado, ele foi aprovado da vacina de HPV, tá certo? Então, já foi aprovado, né, através, né, dessa associação com esse adjuvante. Veja o que é importante, quer dizer, novos adjuvantes permitem o evento de novas vacinas. Então, assim, agora, essa, eu queria rapidamente falar da experiência de vacinas contra SAIS e MERS, para a gente entender um pouco da problemática, né? SAIS e MERS, então, foram infecções coronavírus 2001, 2011, foi possível se fazer vacina inativada, utilizando ou paraformadaído, ou ultravioleta, ou beta-propilactona, ou, desculpa, ou vacina com a proteína spike, ou vacina empregando sistemas virais, ou vacina de DNA e RNA. E a maioria dos mecanismos de proteção foi associada com indução de anticorpos de neutralizantes contra proteína spike. Problema, essa vacina inativada induziu comorbidades, hexenofilia, fibrose pulmonar e TH2. Então, esse trabalho aqui é numa vacina inativada contra a MERS. Então, vejam que eles pegaram o vírus inativado e imunizaram ou associando com a Alon ou com o escaleno e induziam anticorpos. E, quando se foi avaliar o desafio, quer dizer, os animais foram imunizados e desafiados, vejam que teve redução da carga viral tanto livre quanto associado com o Alon quanto associado com o MF59, sendo que a associação com o escaleno foi a melhor. Veja que os controles que recebeu o Alon ou a MF59 não teve proteção. Então, você controlou a carga viral no pulmão. Mas vamos olhar aqui pelas imagens, né, o infiltrado celular nos animais que foram imunizados, né, com o vírus inativado apresenta muito maior infiltrado celular e isso que está marcado em castanho são a presença de eusinófilos. Veja que os controles tem o menor infiltrado celular e uma menor isonofilia. O que a gente traz para a gente que a vacina não tem que controlar só a carga viral. Ela tem que proteger o pulmão e não pode induzir comorbidades. Então, isso é um confeito para vocês importante que a memória imunológica é diferente de imunidade protetora. Imunizar nem sempre significa que vai proteger e significar que reduzir a carga viral não significa que pode ter outros danos. Muito rápido, a proteína spike foi estudada contra SARS e eles viram que tinham regiões dessa proteína que eram boas que induziam a deneutralização mas tinham um epítopo dessa região que não induzia a DEA. Então, isso é grave porque todas as vacinas estão sendo testadas a maioria tem a proteína spike então a gente tem que avaliar se durante essa imunização é possível induzir anticorpos que possam induzir esse aumento da doença. A imunidade contra SARS-CoV-2 eu vou só dar um pulinho tá certo? Então, só mostrar para vocês o vírus e a gente pode ver a glicoproteína spike que é o alvo que é a espícula então ela tá pra fora então ela é a principal alvo porque ela interage com a ACE2 e através de ECA2 isso faz a entrada então quando você gera anticorpos contra ela você bloqueia essa entrada então já foi visto que macacos infectados poderiam estar protegidos quando uma segunda infecção isso traz uma esperança pra gente de uma possibilidade de proteção e foi visto que a transferência de plasma convalescente pessoas que tinham a doença e se recuperaram você transferiu e isso induziu proteção e aí eu queria trazer pra vocês um trabalho que nós fizemos mandar um abraço pros colaboradores professor Gerson Lima professora Leda o professor doutor Luiz do IVB professor Adilson do IVB Marcelo do IVB foi uma colaboração com um grande grupo da UFRJ da Fiocruz do IVB e a gente conseguiu provar que a imunização com a proteína spike em cavalos induziu anticorpos e anticorpos centralizantes e eu vou mostrar isso pra vocês agora então observem que que a gente fez a imunização dos animais então sete dias a gente não conseguiu ver muito o GG mas a partir de 14 dias a gente já começa a ver a produção do GG e isso vai aumentando conforme foi se aumentando o número de doses e observem que na semana no dia 42 e no dia 49 após a quinta e a sexta imunização a gente tem altos títulos de anticorpos tá certo e aí aqui a gente fez a titulação e observem que a gente tem o título de anticorpo superior a um milhão então a gente induziu muito anticorpo nesses animais e queria dar um destaque que essa proteína S foi usada a proteína S trimérica com esse com o fold de pré-fusão que é como se fosse a hora perfeita da interação com a EC2 então você induzir anticorpos de neutralizantes contra essa proteína é muito melhor porque você tem esse fold incorreto da proteína fold epipernal estrutura e eu queria mostrar pra vocês que dos 5 animais imunizados 4 animais induziram alto título de anticorpos enquanto um animal não induziu então a gente está estudando pra entender o que aconteceu com esse animal e na verdade a gente está fazendo a re-imunização e está vendo como que esse animal se comporta após a re-imunização e quando a gente foi olhar a neutralização então a gente fez o PRNT 50 e 90 observe que a partir do dia 28 a gente começa a ver títulos de neutralização 35 dias após a primeira imunização veja que a gente já tem altos títulos de neutralizantes isso se mantém 42 e 49 dias então após a quarta quinta e sexta imunização observe que aquele animal que tinha pouco anticorpo ele aqui a partir da sexta imunização ele aumentou um pouquinho mas a renda é muito baixo certo quando a gente vai para a neutralização o PRNT 90 então a gente tem aqui após a sexta imunização quatro animais que produziram bastante títulos sendo que um produziu bastante está vendo 30 mil e aquele animal não consegue atingir essa faixa de 90% de neutralização só que esse não é o produto o produto se pega o anticorpo se precipita ele e você cliva e você na verdade vai administrar o FAB 2 e aí você cliva você corta o FC e fica só com o FAB então aqui foi feito o Elisa mostrando que o FAB tem capacidade de reconhecer um antígeno está certo aqui em comparação com o plasma esse ensaio ele não é comparativo entre os dois porque o anticorpo aqui usado para reconhecer o anticorpo do cavalo ou o FAB ele vai reconhecer o anticorpo do cavalo o FAB FC e no FAB só o FAB então essa diferença aqui do título ela não é relevante mais relevante aqui é a neutralização então aqui nessa neutralização foi comparado o FAB está certo com o soro convalescente de pacientes está certo observem aqui o PRNT 50 veja que é um ponto só pelo seguinte porque o soro dos animais foram reunidos e foi feito um único produto o PRNT 50 é de 1 para 30 mil veja que o de paciente chega 1 para 600 o PRNT 90 é de 1 para 20 mil está certo sendo aqui o 90 menos que 1 para 100 então a gente conseguiu induzir anticorpo em cavalo com alto título neutralizante então aqui é só para a gente mostrar que a gente usou então essa proteína spike com essa prefusing spike com essa estrutura imunizou os cavalos com 6 doses produziu os anticorpos preparou o FAB e a ideia então é tratar pacientes para evitar que esses pacientes progridam por uma forma mais grave da doença e agora vamos para vacinas contra SAIS eu só preciso conferir o horário que a gente tem ainda bastante tempo então vamos agora para falar quais esforços que estão sendo feitos contra SAIS então primeiro vários os cientistas do mundo inteiro tentaram responder e buscar uma solução então vejam que tem estratégias empregando vírus inativado ou vírus atenuado vírus replicantes ou não replicativos vacinas de DNA ou RNA vacinas de soberanidade com proteína ou vírus like particles então isso é slide de junho mas veja a quantidade de iniciativa número de vacinas em desenvolvimento são muito grandes e a gente já andou esse gráfico já tem mais vacinas na fase 3 esse aqui é em junho mas na fase 3 hoje a gente já tem três vacinas e tem uma vacina na China já indo para para a questão da aprovação então mas observem em junho a quantidade de vacinas em estudos pré-clínicos fase 1 fase 2 eram muitas vacinas então o mundo inteiro se colocou à disposição e está trabalhando para desenvolver vacinas contra a SARS-CoV-2 então aqui mostrando aqui com um asterisco essa vacina da Cancino Biológico do Instituto de Benjin de Biotecnologia de Benjin que ele está nessa fase aqui de aprovação da vacina e outros estudos que estão em fase 3 então tem a vacina do Butantan que é com a Sinovac que é o vírus inativado tem a vacina da AstraZeneca da Oxford com a Fiocruz que está aqui na fase 3 também a gente tem outras vacinas já hoje que foram para a fase 3 então vamos pegar algumas dessas vacinas contra que vão sendo estudadas principalmente essas que estão aqui no Brasil então tem inativada a Picovac que é da Sinovac que é a do Butantan então essa é a embalagem dela ela foi registrada pela vintra muscular com adjuvante com álomo por isso que ela é branquinha assim 500 microlitros então esse foi o artigo que eles divulgaram os primeiros dados dessa vacina então o que eles fizeram eles pegaram diferentes isolados de vírus e aí compararam esses vírus e viram que apesar da diferença entre eles eram bastante conservados escolheram esse CN1 mostraram que eles tinham capacidade de replicar em vitro em diferentes temperaturas 33, 35, 37 graus como era possível crescer esse vírus então foram para a fase de produção a produção tinha a produção de vírus inativação e purificação então como que foi o processo né crescimento e cultivo do vírus depois fizeram uma clarificação com esses 50 litros sobrenadante após essa cultura inativaram com beta-proplactona fizeram a validação nessa inativação depois fizeram a concentração trataram com benzonase né para tirar DNA concentraram esse material fizeram então a purificação por massa molecular né por contrografia desculpa e aí fizeram a filtração e depois formularam com a alum vejo que esse vírus eles correram gel então é possível ver as bandas então veja a proteína S a proteína N a proteína M e aqui na N eles fizeram um cryo IEM então é possível ver o vírus e as espículas do vírus tá vendo aqui a proteína F a espícula então assim essa estratégia de crescimento do vírus purificação inativação ela mantinha o vírus né com estrutura então eles fizeram a imunização em camundong e foi possível essa imunização foram duas doses tá sendo que a vacina lembra associada com a ALON vírus inativado e fizeram a imunização no dia 0 e no dia 7 tá o CHAM recebeu ALON e o placebo salina então a imunização utilizando 6 microgramas 3 microgramas 1 e 2 microgramas induziam anticorpos já na primeira semana tá certo encontrando esse máximo de títulos aqui ó anticorpos a partir da fecha da semana fez que ter uma resposta muito grande contra a proteína S mas também contra o motivo RBD né que RBD é o sítio da proteína S que interage tá mas também contra a proteína M só que vejo que a produção de anticorpos quando a proteína M demora é mais para as fases tardias tá e acompanho aqui embaixo a produção de anticorpos neutralizantes vão aumentando tendo esse maior título a partir da fecha da semana tá e aqui eles pegaram os diferentes clones e com o soro da terceira semana foram avaliar se eles tinham capacidade de neutralizar vejam que é conseguiu neutralizar as diferentes cepas virais foram neutralizadas né é compatível com esse aqui na faixa de 10 a 2 tá certo agora vamos comparar aqui com o título de pacientes contra essas proteínas veja que a imunização conseguiu títulos de anticorpos maiores e títulos de neutralizantes maiores e quando foi feito em ratos os mesmos resultados foram observados então mostrando que a vacina consegue dizer anticorpos e anticorpos de neutralizantes então mudamos em ratos então eles foram para primatos não humanos para macacos então fizeram a vacinação por vim para muscular nos dias 0714 tá certo e aí vamos avaliar então a resposta eles testaram duas doses de 6,5 e 1,5 então veja aqui a vacina né usando as 6 microgramas consegue induzir títulos bem altos de anticorpos contra a proteína S mas também contra RBD e contra a proteína M tá certo 1,5 também consegue são menores mas também é possível conseguir e vamos ver então a produção de anticorpos neutralizantes veja que nesse início você não tem a indução de anticorpos neutralizantes mas a partir aqui da 14 dias esses anticorpos começam a aparecer 21 dias você aumenta a produção desses anticorpos neutralizantes e aí veja que após a infecção você tem um aumento desses anticorpos neutralizantes e os animais de controle também passam a produzir porque a infecção induz anticorpos neutralizantes quando eles forem avaliar a resposta no controle frente ao desafio observe só que esse animal consegue controlar a carga viral na garganta pelo suave da garganta veja aqui os controles o placebo chan com altos títulos virais tá certo o animal que recebeu 3 microgramas por dose ele controla aqui no dia 7 e o animal que recebeu 6 microgramas ele controla aqui a partir do dia 5 pelo suave anal veja que os controles não controlam enquanto que desde o início você não tem essa carga viral sendo observada através do suave anal e no sacrifício do animal quando foi olhado o pulmão deles observe só que os controles tem carga viral no pulmão em diferentes regiões os vacinados tem uma proteção muito boa não é possível encontrar carga viral nos animais que foram 6 microgramas por dose 3 microgramas por dose foi possível ver nessa região direita aqui do pulmão mas com 6 microgramas não foi possível mostrando que a vacinação controlou a carga viral em primatas não humanos eles foram olhar então a resposta no pulmão pra ver como tava o pulmão desses animais então vejo que o placebo e o chã você teve uma perda total da estrutura desse pulmão e vejo que o animal que recebeu 6 microgramas você tem um infiltrado pulmonar bem pequeno controlado e mantém a estrutura desse pulmão tá certo mostrando que a vacina ela garantia então uma proteção a esse ambiente pulmonar sendo observado nesses períodos curtos tá gente eles fizeram então vacinação controle quer dizer vacinar os animais e não desafinar não desafiaram eles e foram olhar como tava o pulmão desses animais eles observaram que a vacinação não teve nenhum impacto na estrutura desses pulmões tá certo mostrando então que a vacina não ocasionaria nada claro que eu ainda acho que seria muito importante experimentar o isenófilo é uma célula que demora muito a chegar no tecido então seria importante ser feita a imunização e esperar por tempos mais longos pra poder ver essa resposta imune no pulmão então olhando pra vacinas de segunda geração então vem sendo usada a proteína S e o RBD então esses artigos que eu considero mais importantes com a proteína S que ele comparou a proteína S que é a spike e o RBD então ele usou a spike com 5,25 microgramas e a RBD com 5,25,50 microgramas e usou o escaleno como adjuvante tá então ele deu a imunização no dia 0 na semana 0 4 e 7 e foi lá a resposta imune observem que a proteína spike pós a primeira imunização já produz títulos de anticorpos contra a proteína spike contra os RBDs não aqui é o 5,25 e o outro e aqui é o 5,25,50 tá certo? e vejam que a partir da segunda dose você aumenta o estilo de anticorpos contra a proteína spike e você começa então a ter anticorpos contra o RBD a partir da terceira dose você equivalence a resposta entre eles e foi lá então a produção de anticorpos neutralizantes então veja que no início só a proteína spike por 25,25 começa a ter anticorpos neutralizantes as outras não tem após a segunda imunização nas sete semanas após a primeira imunização veja que a proteína spike induz altos tipos de anticorpos neutralizantes tá muitos já superiores a esse interquartil aqui de encontrado em plasma convalescente tá certo enquanto o RBD não e observa aqui que a partir da terceira imunização você já observa altos títulos de anticorpos neutralizantes bem superior ao interquartil tanto com a proteína S como também contra o RBD então aqui é só comparando como que foi esse caminhar então veja que a proteína S que são as laranjas é muito superior em sete semanas ela tem enquanto que a parte pode até ser imunização em dez semanas você já consegue que todos tanto a imunização com o RBD também tem antítulos neutralizantes agora quando se compara a spike com a RBD foi demonstrado que a proteína spike ela é muito superior à indução dos cortes neutralizantes do que o RBD então eles foram avaliar em macacos e para fazer imunização com macacos eles usaram como advante essa saponina né isso é um trabalho em conjunto com a nova VATS para a qual a imunização foi na semana zero na semana quatro na semana nove então foram avaliar os anticorpos vejo que os anticorpos vão aumentando em função do tempo mas após a segunda imunização chega no plotor e a terceira imunização mantém e quando foi ver a produção de anticorpos neutralizantes vejo que a primeira dose produz anticorpos neutralizantes mas não tão altos mas dentro do interpartil do que é observado com soroconvalescente né de humanos mas vejo que a partir da segunda imunização você aumenta muito e a terceira imunização não aumenta esses títulos mas mantém esses títulos aqui a comparação né mostrando que a partir da sexta semana você já tem avaliados títulos de anticorpos neutralizantes e quando foi feita a correlação dos anticorpos neutralizantes observem aqui que quanto maior a produção de anticorpos maior a produção de anticorpos neutralizantes isso quando observado nos macacos mostrando essa correlação quer dizer se pode utilizar para esse modelo a produção de anticorpos como maior chance de indução de anticorpos neutralizantes aqui eu vou passar muito rápido que eles viveram uma estratégia nesse trabalho de fazer imunização intranasal com a proteína S eles usaram o lipossomo eu só queria mostrar que além de avaliar a produção de anticorpos no soro eles avaliaram a produção de IGA no líquido do pulmão no BALF tá certo eles viram tanto em GG quanto em GA no BALF então o que isso traz para a gente quer dizer você consegue ter anticorpos neutralizantes ali e células produtoras de GA no pulmão então essa estratégia foi uma boa estratégia para induzir isso seria muito importante que essa estratégia se tornasse unidade pela ventura muscular ou intradérmica também avalie essa resposta de anticorpos neutralizantes no pulmão então vamos agora discutir um pouquinho a vacina da astrozênica que é a vacina de adenovírus que aqui no Brasil é a colaboração com a Fiocruz então o que foi feito nessa vacina e o adenovírus de chimpanzé só que com a gene genética com a proteína Spike do Sars-CoV-2 está sendo feita a imunização como objetivo de induzir anticorpos neutralizantes e imunidade celular contra Sars-CoV-2 então esse aqui foi o primeiro trabalho mostrando a proteção em macacos redos dessa vacina então primeiro eles começaram com camundongos mostrando que é a imunização aqui em vermelho no baob e azul em esse camundongo CD1 que são autobreds e vejo que você com a imunização você induz anticorpos está certo contra o S1 contra o S2 e induz anticorpos neutralizantes nos camundongos produz células produtoras de interferon gamma e produz porcentagem de células produtoras de interferon gamma tanto aqui está certo para interferon gamma nos dois modelos tanto CD4 quanto CD8 quando foi avaliado em macacos eles utilizaram um protocolo diferente de imunização então eles imunizaram aqui nesse dia menos 28 e fizeram um desafio no dia 0 então vamos ver aqui a produção de anticorpos 14 dias depois você aumenta essa produção de anticorpos e depois você aumenta está certo não deve ter diferença entre os dois grupos mas você mantém esse tipo de anticorpos e mantém quer dizer a partir de 14 dias você tem anticorpos neutralizantes que se mantém neutralizantes e veja que com a vacina eles usaram como controle um adenovírus que não tinha a spike de SARS-CoV-2 então veja que você tinha a produção de interferon gamma por essa vacina o que não foi observado na outra controle então foi avaliar o desafio desses primatos não humanos veja que análises clínicas não teve diferença entre os dois grupos mas se você olhar que aparentemente os animais controles tiveram um pouquinho mais sintomas mas sem diferença estatística e foi olhar então o fluido do baú que é esse líquido do pulmão então veja que os animais controles tem uma alta carga de RNA genômico e subgenômico enquanto os vacinados não no suave nasal ambos os grupos mantêm carga viral quando se conhece RNA genômico e já do subgenômico tem menos dessa carga viral está certo mas sem diferença aparente agora quando eles foram olhar o pulmão após a eutanásia dos animais então no genômico você pode encontrar alguns animais vacinados que também tinham mas quando você analisa o subgenômico você tem uma grande redução da carga viral mas olhando todos os animais imunizados observe que você tem uma redução tanto do RNA genômico quanto do subgenômico então mostrando que essa vacina controla-se a carga viral então a gente for olhar o pulmão desses animais então veja que o animal controle tem um filtrado celular bem grande está certo e tem é positivo para o vírus para o SARS-CoV-2 o que não foi observado no pulmão dos animais vacinados então eles já começaram a fazer fiz tudo faziam faz dois para ver se a vacina é segura ou não então eu queria mostrar para vocês que a vacina ela deu um pouquinho de dor está certo mas aí tem a gente como o paracetamol é um pouquinho menos de dor em relação a quem recebeu o paracetamol geralmente hoje o protocolo já está andando o paracetamol na vacinação o grupo controle que recebe a vacina de meningite causa menos dor por exemplo e eles foram avaliar outros sintomas por exemplo com a fadiga então a fadiga é um sintoma bem presente nessa vacina mas observe que são leves é mais então assim não é tão preocupante então a vacina de meningite por exemplo causa menos esses sintomas está certo em comparação mas também não é é muito pouco que causa a vacina aqui comparando a primeira e a segunda dose observe que a dor é muito presente na primeira dose mas não é presente na segunda dose está certo que a febre é presente nessa primeira dose muito pouquinho está certo e que reduz nessa segunda dose está então foi avaliada a indução de anticorpos então veja uma imunização é suficiente para já induzir anticorpo que vão aparecer se não ser bem presentes a partir de 28 dias e os animais que não aumentaram animais não perdão as pessoas os vou falar paciente mas são as pessoas que estão no estudo clínico esses pacientes que receberam a segunda dose da vacina eles você vê que reverte essa falta de resposta imune e eles passam então a induzir anticorpos veja que são títulos seminários aos observados em seroconvalescentes então só que de maneira muito geral mostrando que a vacinação induz anticorpos neutralizantes que se mantém por longo tempo e que com o Pramibushi as pessoas que não tinham anticorpos neutralizantes muito eficientes passaram a ter anticorpos neutralizantes isso foi ovalado também por neutralização de 50 80 e 90% então observe que após a imunização a gente consegue alcançar bons títulos com naturalização naturalizar 90% aqui para uma outra metodologia mostrando que em função do tempo são menos defesitos neutralizantes tá certo sendo comparável de surum covalescente tá o que não é observado tá gente nunca nos grupos controlos e quando for olhar a produção de interferão gama por essas células né por eles spot observe então o aumento da produção de interferão gama por essas células tanto com uma única dose como também com aqueles que estavam com a poacha a resposta após a segunda dose e do assim a gente tem candidatos vacinais que são vacinas modernas né utilizando vacina de RNA que eu acho que é extremamente interessante é uma oportunidade única para a gente ter uma nova vacina uma vacina de RNA então essa vacina de RNA ou RNA administrado dentro de lipossomo que a função desse lipossomo ele vai ser jogar esse RNA dentro da célula para que dentro da célula ele comece então ser traduzido e gerar proteína no caso é a proteína spike a vacina moderna que vai permitir então que seja apresentado e ativado o sistema imune então aqui foram os testes com essa vacina então vejo que em camundongos a imunização com RNA com diferentes doses com microgramas tem capacidade de induzir altos títulos de anticorpos sendo aqui em branco é com uma dose tá certo em pretinho com um boost com duas doses vejo que você aumenta muito a produção de anticorpos tá certo tanto em camundongos balbes B6 como nesse B6C3 como também dos anticorpos neutralizantes com um micrograma por dólar de RNA você já tem a indução desses altos títulos neutralizantes tá certo tanto em balbe B6 como nesse animal B6C3 quando a gente avalia a produção de GG1 e GG2A e GG1 e GG2A são anticorpos diferentemente induzidos na prevenção de células de TH1 e TH2 quer dizer na prevenção de células de TH1 tem indução de GG2A na prevenção de TH2 tem indução de GG1 então observe que você consegue com um micrograma do RNA induzir tanto GG1 quanto GG2A mas vejo com 0.01 é muito mais GG1 do que GG2A isso se observa também com a imunização da proteína em baixas doses você tá indo mais pra essa resposta do GG2A mas conforme isso aumenta a dose você induz dois anticorpos e observa que você não vê diferença quando compara proteína RNA e proteína a diferença nessa razão mas observe aqui que você tem uma tendência a um balanço melhor dessa resposta de 2A e GG1 nos animais vacinados com RNA quando eles foram avaliar a resposta celular observem que a vacinação com um micrograma de RNA foi possível induzir células TCD4 produtoras de interferon gamma de TNF e de L2 com proteína isso também foi observado só que menos interferon gamma tá vendo muito baixo tá mais TNF e L2 pra esse segundo pulo de peptides é engraçado observar que você vê que não é imunização com 0.01 você vê a produção de L4 e L5 mas quando você vai pra um micrograma de RNA você faz um switch dessa resposta muito mais pro TH1 observando muito mais interferon gamma e L2 TNF e L2 tá sendo de forma similar com a proteína só que tá vendo menos interferon gamma e mais L2 quando foi observado o pulo de peptides pra CD8 só a imunização com RNA induziu suficientemente a produção de interferon gamma TNF e L2 pras células TCD8 quando foi avaliada a neutralização então duas doses teve capacidade de reduzir a carga viral em camudon sendo que o micrograma foi muito mais deficiente que 0.1 e 0.001 não sobe nasal se mantém em vírus ainda mas com microgramas observe que você joga pra baixo micrograma de RNA e com uma única dose com 1 ou com 10 microgramas de RNA você consegue então reduzir drasticamente essa carga virar no pulmão mostrando que uma dose de RNA seria eficiente então eles começaram os testes em primatas não humanos então observe eles testaram a dose de 10 que é em microgramas então veja que a dose de 100 microgramas ela foi mais competente pra induzir anticorpo do que a dose de 10 e quando foram avaliar anticorpos neutralizantes observe que a de 100 foi muito mais eficiente do que 10 nos macacos então aqui eles fizeram diferentes comparações 10, 100 e soroconvalescente então aqui seria após GG após a quarta semana veja que você tem títulos similares tá certo do soroconvalescente com uma dose de 100 microgramas quando você vai avaliar a capacidade de neutralização em vítima desses pseudovírus expressando a proteína spike observe que você tem uma uma semelhança né entre o soroconvalescente não tem essa diferença mas a dose com soroconvalescente mas a dose de 100 é superior a dose de 10 né e claro superior ao controle agora quando você avalia a capacidade de resposta contra o domínio né que com a capacidade de bloquear a interação com esse Tio observe que a dose sem microgramas é muito mais eficiente que a de 10 e muito mais eficiente que o soroconvalescente né de pacientes e a neutralização com vírus né com o ensaio com a dose de 10 microgramas e também com soroconvalescente mostrando que seria uma dose muito interessante né foi olhada a capacidade de induzir células de memória né 100 microgramas foi muito mais eficiente que 10 não há ainda de células de TH2 né nos primatas não humanos você induz células de memória e estimula as células de ter filicular helpers que são importantes para ajudar a diferenciação das células deles quando foi feito então o desafio então observe né que tanto na dose de 10 e na dose de 100 né dois dias após o desafio você tem essa redução da carga viral sendo que é de 100 microgramas ele é muito mais eficiente né a resposta funciona mais rápido e quando foi olhado esse RNA subgenômico no suave nasal veja que isso se mantém por mais tempo né no macaco resos na dose de 10 também se mantém mas tem uma redução né 4 dias mas veja que na dose de 100 com 2 dias já tem um grande controle mostrando que 100 microgramas foi eficiente para o controle dessa carga viral também no fit da infecção aqui é mostrando o pulmão então vejam que por HE né como você tem um infiltrado grande nesse pulmão 10 microgramas você também tem um infiltrado mas olha que o pulmão dos animais que receberam 100 microgramas de dose você tem um infiltrado muito menor não é possível nos vacinados encontrar né vírus né através do RNA desculpa e nem encontrar partículas virais porque é possível encontrar o controle mostrando que é vacinação e dose de proteção rapidamente mostrar que então essa vacina já foi para testes clínicos né então fazendo uma dose duas doses buscando os efeitos veja que fadiga é um dos efeitos que foi encontrar tá certo mas vejam que são efeitos leves a moderados se tem poucos efeitos graves né você assim após a segunda dose tem um pouquinho de febre mas são efeitos leves dor você observa né nas duas doses isso eu já estou falando de humanos né dos participantes dos estudos clínicos então já foi visto com essas três doses a indução de anticorpos tá certo a indução de anticorpos com capacidade de se ligar no domínio que bloqueia a interação com o receptor anticorpos neutralizantes com as três doses de 25 e 100 351 microgramas com capacidade de neutralizar com títulos comparáveis ao consolo convalescente eles só avaliaram duas doses no PRNT 80 a de 25 e 100 microgramas mostrando altos títulos de neutralizantes tá certo mostrando que essa imunização em humanos teve a capacidade de 200 corpos de anticorpos neutralizantes e vou por fim falar dessa vacina de RNA só que diferente da moderna que é com a proteína S com RBD então aqui já um estudo de fase 1 fase 2 então eles estão mostrando de diferentes doses de 10, 30 e 100 microgramas você veja que a maioria dos efeitos são leves mais então dor é onde que são presentes então fadiga também é um efeito vê que febre é pouco mas fadiga é um efeito presente tá certo então é observador de sintomas mas sempre leves na maioria das vezes leve né gente e aqui eles avaliaram 10, 30 e 100 microgramas então observem aqui os títulos de anticorpos capacidade legal RBD aumentando né você vê aqui a dor de 10 e a dor de 30 mas veja que essa dor de 100 microgramas ela não foi muito boa quer dizer você aumentou a quantidade do antígeno e teve uma piora nessa resposta então quando foi olhado o título neutralizante veja que a dor de 30 microgramas foi superior a de 10 mas foi inferior a dor de 100 mostrando que essa dor de 100 ela não foi boa então a dor de 10 e de 30 ela foi melhor então eles foram avaliar essa produção também de anticorpos e mais pacientes e olhar a resposta celular elas também continuaram vendo né esses efeitos colaterais então veja aqui de dor você tem efeitos colaterais na maioria das vezes leves alguns moderados tá certo e alguns severos mas são poucos casos severos tá certo a maioria leves e moderados e comparando a fadiga é um daqueles que comentei né que é mais presente tá certo mas são a maioria das vezes leves quando foi ver a produção de anticorpos vejam que até 50 você tem um aumento da produção desse título de anticorpos mas veja que a dose de 60 diminui lembra que 100 não foi boa então eles né desceram mas 60 também não foi boa então eles até 50 microgramas você tem um efeito de aumento das respostas conforme o aumento de quantidade de antígeno quando foi olhar a capacidade de entralizar 50% veja que até 50 você aumenta né esses títulos de entralizante a de 60 você reduz você tem uma correlação muito boa da neutralização com os anticorpos neutralizantes e usando diferentes de pseudo vírus com diferentes né proteína S de diferentes né cepas eles mantêm alto de neutralizante você vê que a imunização né que eles acompanham até a dose de 50 você observe que aumenta a espantão de células CD4 de células TCD8 você tem um aumento de lido spot para células CD4 produtoras de interferon gamma RBD específico veja CD8 RBD específico e para epítulos gerais também funciona mas veja que contra RBD você estimula então avaliar a produção de interferon gamma pós-imunização né CD8 de L2 CD8 e também CD4 interferon gamma L2 e não ver a produção de L4 nessa célula CD4 e acompanha também a produção de TNF ALF L1 beta L12 e não observa a produção de L4 L5 mostrando que essa vacina tem um switch muito grande para uma resposta de TH1 então começo já ao fim dessa nossa conversa mostrando que existem diversas iniciativas brasileiras tá certo para o desenvolvimento de vacinas por diferentes grupos é muito importante isso porque esses diferentes pesquisadores mostram a capacidade que o Brasil tem autonomia que o Brasil tem de desenvolver vacinas e quero dar meu abraço meu parabéns e minha boa sorte para todos eles que a gente pode ter candidatos vacinais brasileiros né torço muito então a gente fez a produção né do soro hiperimuno em cavalos e a gente tem um grande grupo também buscando uma vacina de segunda geração contra SARS-CoV-2 entregando diferentes formulações com diferentes adjuvantes então quero agradecer as minhas instituições na Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Fundação Oswaldo Cruz e agradecer em especial aos cobradores né que eu venho trabalhando né aqui na FRJ a professora Leda o professor Gerson Lima o professor André a professora Andréia o professor André Vale do Instituto de Biofísica e a professora Sandra Filardi do Instituto de Microbiologia a professora Ana Luciana Costa também do Instituto de Microbiologia da Feu Cruz né a doutora Aldo Adriano aqui da Biofísica a professora Bartira Ross Bergman também e aqui na produção de soro né são praticamente meus colaboradores então o pessoal do grupo do IVB né o Luiz e o Marcelo né para a produção desses anticorpos em cavalos então gostaria de terminar essa conferência essa conversa né com a frase Oswaldo Cruz né o saber contra a ignorância a saúde contra a doença a vida contra a morte mil reflexos de batalha permanente em que estamos todos envolvidos Oswaldo Cruz muito obrigado pela atenção pronto entrei na tela é muito obrigado pela palestra Everett foi incrível a gente teve alguns algumas perguntas que a gente vai colocar aqui na tela primeira pergunta é da Sônia Maria ela pergunta por exemplo na imunologia da meningite porque pessoas tomam e depois de anos não a vacina não foi eficaz e pega meningite porque aconteceu no percurso um óleo então assim essa questão de eficácia de vacinas nem a maioria das vacinas não são 100% eficazes então essa é uma primeira coisa que a gente tem que ter um entendimento eu por exemplo tomei já vacina de hepatite B por exemplo já tomei 7 doses e eu não produzo anticorpo então eu sou uma pessoa que não estou protegido então a gente tem que entender então tem vários aspectos então assim a vacina não ser 100% eficaz se a pessoa tomou o protocolo vacinal correto tomou todas as doses tá e o grau de quando essa pessoa se expõe então tudo isso tem que ser investigado então pessoas que tem muito contato ou acesso médicos enfermeiros profissionais de saúde eles tem que ter esse acesso e assim e na questão das crianças você tem que acompanhar a carteirinha de vacinação ser muito firme e seguir direitinho os protocolos vacinais para você evitar que você possa ter esse contratempo eu não estou dizendo que isso não pode acontecer porque pode acontecer de uma vacina a pessoa ter um problema de imunidade essa pessoa ou essa pessoa não reconhecer aquela vacina e não dizer imunidade contra ela né e claro que ao longo do tempo a gente vai diminuindo essa eficácia dessa vacina né então assim é uma pergunta era bom a gente tivesse o caso né da pessoa para a gente tentar entender o que aconteceu especialmente para essa pessoa tá certo mas tentei dar uma abordagem geral de coisas que poderiam acontecer vamos para a próxima é eu vou ler aqui o que a gente entendeu da pergunta aqui dos bastidores ela quer saber o por que o pulmão é o mais afetado em relação a covid-19 né e quais fatores deixam a mutação do vírus maior favorece a mutação do vírus então a SARS-CoV-2 então é uma doença que começa pelas vias aéreas né e chega no pulmão mas hoje a gente já sabe que era uma doença só pulmonar né uma doença que é uma doença endotelial ela vai infectar várias células no corpo ela pode ter problemas renais e agora a gente já sabe também que infecta neurônios então e recentemente né foi demonstrado também que infecta linfócitos então assim a situação é grave é uma doença grave multissistêmica multifatorial mas o pulmão é o é o sentido início da infecção quer dizer as vias aéreas e pulmão então a infecção ela surge nessa área e o boom inicial da infecção vai ser nessa região e dali pode espalhar para outras regiões do corpo então no pulmão quer dizer a gente sabe que grande parte da população vai ser assintomática isso a gente está falando mais de 80% das pessoas então muitas pessoas vão ter contato com o vírus e não vão ter nada só que 16% das pessoas vão ter sintomas e desses 16% então aí de 10 a 20% vão ter sintomas graves da doença e vão desenvolver as formas graves então a principal forma grave da doença a gente sabe que é a pulmonar onde você começa a ter dano no pulmão e você perde capacidade respiratória o que diminui a troca é a absorção de oxigênio então né você fazer aqueles testes de oximetria você sabe que a pessoa está tendo problema né para você poder reestabelecer oxigenação e aí você faz necessário de usar medidas chegando à intubação né ser necessário para você manter aquela pessoa viva por causa desse déficit pulmonar então é uma doença grave hoje não diria que é uma doença só pulmonar tá certo é uma doença multifatorial e é uma doença pulmonar endotelial a gente sabe também que pode causar trombose então é uma doença complexa mas o pulmão é o alvo primário dessa infecção é a segunda parte da pergunta que é sobre quais fatores podem favorecer a mutação do vírus então esse vírus desculpa já não tinha me liguei tanto na primeira parte né o vírus esse vírus não é muito mutável tá certo porque ele tem uma ele tem uma capacidade de editar o RNA para evitar a mutação como a gente faz para a nossa replicação do nosso DNA então assim só que já alguns pesquisadores no mundo vem se falando sobre a questão de estarem encontrando variantes com possíveis mutações então acho que essa semana ou no final acho que essa semana tem um pré-print mostrando uma contra uma mutação numa região perigosa que é uma reunião do domínio RBD sendo necessário então por exemplo se pensar assim se essa variante começar a aparecer muito de ter que se pensar uma vacina para esse possível candidato mas isso é um paciente que teve essa variação que se bota em discussão mas o que a gente tem até agora é a ausência de mutações importantes então esse trabalho aqui está mostrando uma primeira mutação importante que a gente vai ter que acompanhar mas em geral esse vírus ele não seria como o vírus da influenza que é um vírus muito mutável por causa dessa capacidade de edição do RNA que ele tem a gente tem mais uma pergunta vou colocar na tela é da sua amiga Janaína ela pergunta ela fala pergunta o que se sabe sobre a imunidade celular em relação a covid-19 pessoas que têm sido expostas a familiares contaminados e apresentam gm e gg negativos eu vou mandar um beijo para a Jana a gente estudou junto a graduação ela é professora da FRJ a gente foi contemporâneo mestrado e doutorado lá no Instituto de Biofísica é complexa essa pergunta e eu vou tentar o que a gente acha existe um grupo de pessoas que tem uma alta imunidade inata que quando entra em contato com o vírus a imunidade inata rapidamente consegue responder existe um grupo de pessoas que tem uma resposta adaptativa muito forte de T que faz um alto controle com células CD4 e CD8 e existe um outro grupo que tem uma alta produção de resposta T e B que apresenta altos títulos de anticorpos então a gente pode ter essa essa gama de respostas então a gente pode ter então dois grupos de pessoas que não vão ter muita produção de anticorpos tá certo? por causa de dois tipos de resposta então por exemplo o meu filho eu e minha esposa nós tivemos nessa SARS-CoV-2 antes do COVID-19 e ele não teve então ele fez PCR e PCR negativo a gente fez vários ensaios de GM e GG e ele negativo então ele não se infectou mesmo estando exposto com a gente e a gente não sabia que estava no início da infecção depois eu dei positivo no PCR e minha esposa fez o outro teste na tirada positiva ficou em contato com ele direto e ele não pegou então assim qual foi o caso dele? uma super imunidade inata ou uma resposta T tá certo? muito alta a gente não sabe produção de anticorpos ele não teve e a infecção viral ele não teve então a ciência não tem uma resposta sobre isso mas todos esses três cenários vêm sendo discutidos eu acho que essa é a última pergunta deixa eu ver aqui acho que é isso se for as perguntas só elogio a palestra o formulário de presença vai ficar aberto umas dez minutos ao fim da palestra a palestra vai ficar disponível no canal da Calma é só entrar no canal sigam a LAMIN no Instagram tá? arroba LAMIN FRJ não esqueçam de também se inscrever no CREAL e curtir esse vídeo e fora isso falar que os certificados vão ser emitidos no prazo de sete dias úteis agradeço muito a presença de todo mundo agradeço as perguntas os comentários vários elogios às palestras agradeço também o Ebert pela disponibilidade pelo convite pelo ter aceitado o convite e a porta fica aberta para outras outras parcerias no futuro muito obrigado só queria mandar uma mensagem final João para os jovens que estão acompanhando os estudantes não desistirem dos seus sonhos caminharem firmes que a gente possa se dedicar na ciência através da ciência fazer ciência para mudar o mundo eu acredito muito nisso então se a gente quer um Brasil melhor um Brasil maior autônomo autosuficiente a gente precisa fazer ciência então quero estimular muito sabe todos os estudantes vamos se dedicar acho que tem espaço para todos quem vai para a indústria quem vai para farmácia para todos os campos mas também para aqueles que fazem ciência então quero estimular muito que vocês não desistam dos sonhos que esse mau momento que a gente está vivendo agora com falta de recursos para a ciência a gente possa através da nossa criatividade não deixar de fazer ciência e seguir nossos sonhos e buscar um Brasil melhor então eu queria mandar um grande abraço e não desistam corre atrás dos seus sonhos como a professora Janaína falou uma mensagem aqui viva a baburda nas universidades brasileiras fique em casa use máscara se sair e não esqueça de higienizar as mãos até a próxima grande abraço e não esqueça de higienizar as mãos que a gente está com a professora e não esqueça de higienizar as mãos Tchau.